Fala aí galera, aqui tá falando o João Antoniolo Aqui tá eu com os meus dois irmãos, o Davi e o Gabo E a gente está criando um novo canal que é Operação Europa A gente vai criar esse canal e a gente vai andar pela Europa inteira Inteira, se liga, mostrando lugares muito massa Fazendo coisas radicais, mergulhos e pontos turísticos muito legais E se vocês gostarem desse canal, se inscrevam e deixem aquele like bem legal nos vídeos Então a gente se vê em setembro, falou galera! Valeu!